Olá! Meu nome é Amorildo Fernando e hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente. Querei responder algumas perguntas que me mandaram no Discord. Sim, eu tenho um servidor. O link vai estar na descrição. Eu sempre estou online conversando com vocês. Bem, talvez vocês devem estar se perguntando Por que eu não estou postando vídeos? Principalmente nos stories de animações. Com essas aulas estou ficando sem tempo para gravar e editar. Então infelizmente durante esse período não consegui postar alguns vídeos. Talvez algumas animações. Bom, vamos direto às perguntas que me mandaram no Discord. Bem, estou aqui vendo o Discord para ver as perguntas que me mandaram aqui. Num evento que eu fiz. Geralmente eu faço alguns eventos. Eu fazia, né? Mas enquanto não estou fazendo quase nenhum. Mas... Consegui fazer um evento onde as pessoas poderiam me mandar algumas perguntas sobre mim. E eu vou respondê-las. Uma por uma. Então vamos lá. Uma pergunta feita pelo Lukaiosuper. Por que você é uma giga girl? Bem cara. Pra quem não é do Discord, geralmente o meu nome aqui no servidor está must be a girl. Isso é um simples... É simples responder essa sua pergunta Lukaios. Por que eu sou gostosa. Mas... É... Nem todos sabem disso. Uma pergunta de Counterballs Italiano. Must be. Eu iria fazer isso agora. Não vou fazer mais. Aqui está minha pergunta. Crie um pack das músicas de fundo que você usa nos seus vídeos? É... Talvez. Eu sempre coloco na descrição dos vídeos. Todas as músicas e sons que eu uso. Geralmente tiram do site oficial do MacLeod. Outra pergunta feita... Pera... Uma pergunta feita pelo Soares Manikmi. Eu não sei falar seu nome. Por que você tem vontade de postar vídeos e ter um canal? Bem... Minha vontade de fazer vídeos. Primeiramente eu criei esse canal com o intuito de... Ser que nem o TGP. Eu me inspirei muito dele. Mas... Eu acho que dá vontade de postar vídeos. E é minha alegria. Eu gosto muito de postar vídeos. E ver o que as pessoas acham do meu trabalho. Eu acho que é uma das coisas que mais... Me motivam a continuar. Que são vocês. Uma terceira pergunta feita pelo... Counterballs Italiano novamente. Qual são as configurações do seu PC? Bem... Eu não sei certamente as configurações do meu computador. Mas... Talvez... Sejam boas. Discord. Esse é o nome do cara. Mas... O que você achou da divulgação do TGP do seu canal? Na época... Nessa época. Bem... Quando eu tava vendo o vídeo dele. Eu fiquei bem surpresa em ter visto o meu país. Eu já tava feliz quando viu o meu país. Mas quando ele começou a falar do meu canal. Putz. Eu fiquei muito feliz. Cara... Eu acho que eu cresci em uma criança. Que tinha ganhado um Playstation 4 na época. Era um negócio muito louco. Eu até fiz um comentário. Meu país... Não foi muito bom. Um comentário. Um comentário. Um comentário. ser a ser youtuber? Pergunta feita pelo Soares Menegni. Bem, o que me motivou a ser youtuber? Acho que primeiramente era uma ideia de ser famosa. Hoje em dia eu não penso mais nisso, mas acho que quando eu criei meu canal eu tinha muita ideia de ser famosa, mas hoje em dia eu só estou fazendo vídeos porque eu gosto, porque me faz feliz. E se você já respondeu a sua segunda pergunta também, que era por que você posta vídeos? Countryballs italiano de novo, mas você é rico ou pobre? Nenhum dos dois, eu não sou nem rico e nem pobre, eu sou da classe média. Pergunta 6 também feita por você. Onde você mora? Em qual cidade? Primeiramente eu moro no estado de São Paulo e a cidade também, é um valor muito que eu não quero que você venha me sequestrar. Mano, tu é gay? Claro que não, não, claro que não, não que isso seja um problema, mas não, não sou. Pergunta feita pelo Tanaruga Oriental. Masme, tu é argentino falsificado? Meu amigo, eu sou um brasileiro e não sei se eu sou falsificado. Countryballs italiano. Pergunta 7. Quanto você ganha por ano com a monetização? Vamos lá, Countryballs italiano. Bem, a minha monetização, mesmo que o meu canal seja monetizado, eu não ganhei um tostão até agora. O YouTube está me devendo, se não me engano, 50 reais, mas ainda assim eles não me entregaram alguém uma carta, já que pedi várias vezes pra eles enviarem pra eu conseguir acessar essa quantia, mas ainda não. Acho que pode ser por causa da pandemia, porque foi durante o começo da pandemia que eu pedi as cartas e ainda assim elas não chegaram. Nukaiosuper. Por que você odeia o DGPMundo? Nunca odeia o DGPMundo. Pelo contrário, eu gosto dele, ele é um bom canal. Pena que eles vão estar fazendo muitos vídeos, porque ele é o costume de fazer um vídeo cada um ano, mas ainda assim ele é um bom cara e um bom canal. Pergunta feita pelo Soares Menegno. Você é um Furry? Não, eu não sou Furry. Tipo, eu gosto de... Não gosto da ideia de animais antropomóficos, mas eu não consigo. Eu não gosto muito da comunidade Furry. Mas eu não tenho nada a conta e não sou. Nukaiosuper. Você é realmente monarquista? Sim, Nukaiosuper. Eu sou realmente monarquista. Eu amo muito a ideia da monarquia e também da história do Brasil durante a monarquia. Além de outras monarquias, de outros países, de outros lugares do mundo, são ótimas. Eu percebo que é monarquia. Sistema natural. Quase todos os espíritos usam do sistema monarquico, patriarquico, para sobreviver. Então, eu realmente sou monarquista. Soares Menegno. Você gosta de animes? Meu amigo, eu não tenho nada a contar os animes. Eu não tenho nada a contar os animes. Eu até gosto de alguns, mas eu não consigo gostar muito também da comunidade. Quase a mesma coisa dos Furrys. Eu acho que os animes hoje em dia estão lutando muito. Então, eu não gosto muito. Pergunta do Argentino. Tanaruga. Como você descobriu as Counterballs? E qual foi o seu primeiro desenho delas? Poderíamos mostrar? Bem, Tanaruga. Eu descobri as Counterballs por meio do DJP Mundo. Eu estava numa época em que eu gostava de países. Eu ainda nem conhecia as Counterballs, mas eu gostava muito da ideia de países, sistemas, governos, essas coisas. Até que eu estava pesquisando no YouTube e encontrei o canal do DJP Mundo. Eu me lembrei muito pelo canal dele e foi por meio dele que eu descobri as Counterballs. Eu acho que o meu primeiro desenho de Counterballs, eu não me lembro, mas... Deve ter sido durante a escola. Eu gostava de desenhar e eu acabei desenhando uma Counterball. Infelizmente, eu não tenho esse desenho e não tenho como mostrá-los. O que você acha da Argentina no geral? Não conte a parte do futebol, possivelmente, do brasileiro aqui. Eu gosto da Argentina, é um país ótimo, bonito e eu gosto, é um país bem interessante. Pergunta 8 de Counterballs, italiano. Também. O meu PC de 8 GB de RAM, um TB e 5 GB, meu notebook é melhor que o seu PC? Não. Com certeza o meu PC é melhor que o seu, BlackBoss. Suárez Menini, Messi ou Cristiano Ronaldo? Meu amigo, com certeza é o Messi. Não há ninguém igual a ele no mundo. Eu não sou. Eu não sou viciado em anime, mas eu não gosto muito dessa comunidade. Então eu não sou, porque eu tomo banho também. Pergunta feita pelo Soares Menini, você é português? Não, como? Já respondi em algumas respostas Eu sou um brasileiro Não sei se estou falsificado, mas eu sou um brasileiro Outra pergunta do Tanaruga Pergunta do Argentino Pode parar de me escravizar? Aliás, cadê sua foto do Brasil? Então Tanaruga, eu gosto de você como meu escravo Acho que eu não vou parar com isso não E a minha foto do Brasil? É que eu estou com outra foto aqui no Discord Mas talvez eu volte para o Brasil Soares Menini Qual a sua meta de inscritos para esse ano? Eu acredito A minha meta para esse ano são 5 mil inscritos Eu acredito que eu possa chegar ainda este ano Não sei No Caio Super Quando eu vou fazer um tutorial de Heroes of Alien 4? Eu nunca entendi aquele treco Então Então É então No Caio Eu não vou fazer nenhum Tutorial de Heroes of Alien 4 Porque aliás Eu não tenho mais esse jogo E o meu canal Ele não é de jogos Tudo bem que eu tenho um vídeo de Heroes of Civilization 2 E não sei se eu vou fazer outro vídeo dele Mas eu acho que eu não vou fazer nenhum outro real Counterballs Italiano Porque você prefere esse mapa? Quando vai trocar de mapa? Bem Falo de Boros Eu gosto muito do mapa que eu tenho Porque foi um mapa que eu uso desde os primórdios do meu canal E é um mapa muito bom Eu não sou muito fã de mapas De mapas realistas Ou enormes Eu gosto de mapas simples Tanto para as pessoas entenderem E para não ficar muito poluído o mapa E eu acho que eu não vou trocá-lo Musp Mostra o seu computador Do oço até a perna Não Outra pergunta Feito pelo Counterballs Italiano Umas três perguntas Cria um Twitter? Não Cria um Instagram? Um Instagram? Nossa Um Instagram? Não Envia todos os seus vídeos privados? Bom Eu não vou enviar Eu não vou deixar público os vídeos privados Por um simples motivo Eu não quero Outra pergunta Feito dessa vez pelo Groen O Imperador Pergunta Na vida real Tem mesmo algum sentimento Contra ou a favor do DGP Mundo? Então Eu não tenho nada contra o DGP Mundo Eu até gosto dele Como um canal Como um cara Mas Eu não tenho nada contra O canal dele é ótimo Pergunta feita pelo Royal São três perguntas Qual seria Qual é Espera Qual seria A sua opinião Sobre a política brasileira De 2000 Até 2010 Sou opinião sobre Edmund Burke Um grande símbolo do conservadorismo do século XVIII Fundador do conservadorismo moderno Então Eu Eu não gosto muito da ideia do conservadorismo moderno É o que realmente pringe a nossa civilização Em um modo primitivo Mas eu acho que A ideia principal do conservadorismo Poderia ser muito bem utilizada Em mundos E em países que estão se iniciando Em países novos Que ainda não sabem o que querem Que estão com governos novos Conservadorismo é uma boa ideia para esses países Pergunta Sinceramente me diga Qual foi o melhor período da humanidade que foi feliz Bem Eu acredito que o melhor período da nossa raça humana Foi durante Quando ela não existia Pergunta feita por Joseph Stalin Por que você achou O que você achou Quando começou o canal Que ele ia ficar popular Ou sei lá Bem Como eu dito anteriormente Eu Criou o canal Porque não achava que eu poderia ser popular Realmente Mas Hoje em dia Eu não penso assim Outra pergunta Que é a mesma coisa Que você pensou sobre o canal Quando criou Qual era o seu objetivo Como eu dito anteriormente O meu objetivo era ficar Famoso Popular Mas hoje em dia Eu não penso nisso Eu gosto mais da ideia De me alegrar fazendo vídeos Algo que mexe comigo Me deixa bem Não é um fluxo de fazer nada Mas eu gosto Bem Esse vídeo vai terminando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Claro que não vou ter muito Ter paciência para ouvir Mas É um vídeo diferente Então Eu compreendo Até a próxima Pessoal 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 Legenda Adriana Zanotto